Alguns momentos da partida do nono páreo do programa, no hipótese de 2-2-0, The American Turf 2024, o grupo 2 para o na grama, daqui a pouco a largada, os competidores vão se aproximando, daqui a pouco a partida, para mais uma prova aí, especial, uma prova sensacional do conjunto de provas que antecedem o incrível Kandak Derby, os competidores vão se aproximando aos pouquinhos, daqui a pouco a partida, Trickery, Leguinos, Cudino, Legend of Time, Gate Road, Neat, Formidable Man, Ken Group, Able, Mar, 7, Noted, Blue-Eyed George, Lord Bullion, então está afastado, número 8, Stay Hot, o 7, número 7, Stay Hot, tem um cavalo chamado 7, e o cavalo número 10 está lá dentro do starting gate, vai chegando o 15, só falta o 15, vamos à partida, entrou Blue-Eyed George lá por fora, tudo pronto para a largada, todos alinhados, ordem para o larga, atenção, vai dar a partida para o The American Trophy, do 2024, o grupo 2, vários competidores vão se aproximando, a primeira colocação, Formidable Man, mais uma da ponta, Leguinos, off time, corre em segundo, com o Neat, correndo em terceiro, e Blue-Mar em quarto, Trickery, corre em quinto, Stay Hot em sexto, cabeça Lord Bullion, então, correndo em oitava, cabeça Blue-Eyed George, por lá, correndo, Laguinos, Cudino, Gay Road, noito de sete, até Ken Group, na última colocação, e a ponta, Formidable Man, ele tem cabeça, pescoço, meio correntagem, para o campeonato, Legend of the Time, na segunda colocação, e Blue-Mar em terceiro, Trickery, corre em quarto, pego a reta oposta, na ponta, Formidable Man, mantém meio correntagem, um correnteiro para o Legend of the Time, em segundo, e Blue-Mar por fora, em terceiro, Stay Hot, corre em quarto, Trickery, em quinto, Nietzsche, em sexto, Laguinos, em sétimo, Lord Bullion, então, corre em oitava, Cudino, em nono, noito de portanto, corre em décimo, corre em décimo, a primeira, Blue-Eyed George, décimo, segundo, Gay Road, décimo, terceiro, corre em sete, décimo, quarto, Ken Group, ainda mais vamos buscar na grande, correndo a ponta, Formidable Man, ele tem um correnteiro para o Legend of the Time, em segundo, e Blue-Mar em terceiro, Trickery, em quarto, Stay Hot, corre em quinto, Nietzsche, em sexto, Laguinos, por dentro, em sétimo, Cudino, em oitavo, noito de corre em nono, Lord Bullion, então, contorna a curva, chegando, e entra na ponta, Formidable Man, vai sendo atacada por Legend of the Time, Legend of the Time, sacou a cabeça, Formidable Man, vai voltando por dentro, em terceiro, Corrible, Nor, e na ponta, por segundo, da segunda, Formidable Man, ele tem a cabeça e pescoço, levantado, e vai avançando aqui por fora, Trickery, Trickery, vai tendo na primeira coligação, Trickery, tomou a primeira, na ponta, Trickery, cabeça, pescoço, meu coro, em quinto, Formidable Man, em segundo, Laguinos, em terceiro, Cudino, em quarto, cruza o disco, now, Trickery, em primeiro, Formidable Man, Laguinos, Cudino, Legend of the Time, Gate Road, Neat, Noted, Can Group, Ivermar, Blue Eyes, George VII, Lord Bullionton, e Stay Hot.